Música Eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado com os grandes fatos que podem mexer com o seu bolso. A Alphabet durante o Google teve lucro de 75 bilhões de reais nos três primeiros meses do ano. O valor é 8% menor em relação ao mesmo período do ano passado e representa, claro, gente, as operações da empresa no mundo inteiro, não só no Brasil. A venda de anúncios respondeu por 90% das receitas nesse período. Esses dados foram divulgados há poucos dias e servem de atenção para a gente ilustrar o que está em jogo no PL das fake news. O próprio Google chegou a colocar um link na sua página principal se mostrando contrário ao projeto, mas ele foi removido por determinação do Ministério da Justiça. O projeto de lei está em discussão desde 2020 e deve ser votado ainda nesta semana. Dentre outros pontos, ele prevê que as plataformas devem produzir relatórios de transparência e adotar medidas que preservem a segurança e a privacidade de crianças e adolescentes, assim como a remuneração de conteúdos jornalísticos e a negociação para o pagamento de direitos autorais a artistas. A parte mais polêmica é a responsabilização dessas empresas pelos danos oriundos de anúncios pagos, também pela divulgação de fake news por robôs e a obrigatoriedade de remoção de conteúdos ilícitos em até 24 horas, mediante, óbvio, a determinação da Justiça. As multas podem variar de R$ 50 mil até R$ 1 milhão por hora. As chamadas Big Techs questionam a liberdade de expressão e temem pelo fim da gratuidade de alguns serviços em razão do aumento de custos. O projeto, como eu disse, deve ser votado ainda nesta semana. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal ouvir os presidentes de Google, Meta e Spotify. As ações dessas empresas estão listadas nos Estados Unidos e negociam entre perdas e ganhos nesta terça, mas poucos são influenciadas por essas discussões. O Brasil é um dos vários mercados das companhias no mundo inteiro. Para acessar essas e outras notícias de economia e do mercado financeiro, é só você entrar lá no Radar Econômico. O Veja Mercado é um oferecimento de JHSF. Eu volto amanhã no meio da tarde com as notícias mais quentes da Bolsa. A gente se vê! O Veja Mercado é um oferecimento de JHSF. 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 O Veja Mercado é um oferecimento de JHSF.